Oi! Temos Unveiled Track, da primeira track de Ordinary. Oh my gosh! Yeah, estou a caráter. É a primeira vez que eu gravo o react desse computador aqui, então eu não sei se vai dar certo. Espero que dê. Se você gosta do meu conteúdo, já deixa seu joinha, já se inscreva no canal e vamos começar. Ah! Tô muito ansiosa. Oh my gosh! Ok. Eu não preciso desses homens acorrentados na minha vida, gente. Eu não preciso... FELIX! What? 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 What is going on? Oh my gosh. Que? Hanju Zhang! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que roupa é essa? Gente, me perdoa. Espera aí. O quê? Oh my... Ok. Um bar vibe 19 aqui. Nessa mesa cheia de comida, meu Deus do céu. O negócio do red light vem de chicote algema. Oh my gosh! What the f... What? Too fast. Too fast. Vamos voltar. Vamos... Joke. Muita informação, gente. Muita informação, gente. Vamos com um pouquinho mais de calma, Stray Kids. Ok. Eles estão fugindo de uma aranha gigante. Ou é impressão minha. Ok. Eles estão fugindo de uma aranha gigante. Mas eles estão tretando entre eles também. Por que que eles estão acorrentados? O que está acontecendo na minha vida? Gente, eu juro pra vocês... I swear to God. I'm shaking. Eu estou tremendo. Eu estou... What? Talvez eu chore. Não de emoção. Mas é porque eu estou... Ok. Felix falou que seria crazy. E realmente está sendo crazy. Vamos voltar. Vamos tentar ir com calma, Stray Kids. É muita informação. 56 segundos! Isso não é justo. Não é justo. Bang Chan. Bang Chan, você... Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Gente, o Bang Chan está de regata. Ok. I'm fine. I'm totally fine. I'm totally fine. I'm totally fine. Oh my gosh. Oh my gosh. What the f... What the f... What is going on? Eu estou falando desde Red Lights. Esses homens, eles estão num segundo... Num patamar muito diferente. Oh meu Deus. Foi eu que pedi sim. Ok. I'm fine. I'm fine. Como? Não! Vocês não fizeram isso comigo. A gente não tem Felix von Hyunjin. Não! Ok. Oh my gosh. Yanjin, que voz é essa? Felix! Huh? Mete com esse taco na minha cara. Eu não estou nem aí. Meu Deus. Meu Deus. Ah! 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 Agora que eu me dei conta que é o Ayan com o Wanchan. Gente, esse... Não é por nada não. Mas foi feito pra mim esse MV. É o Ayan com o Wanchan. Ô Wanchan, o que que são essas veias no seu... No seu... O que são essas veias no seu braço, Wanchan? O que... O que... Eu tô bem. Eu juro pra vocês que eu tô bem, gente. Eu juro, eu juro, eu juro. Felix de olho azul. Eu acho que só ele e o Hyunjin tem olho claro. Pra mim faria sentido se o Ayan também tivesse, mas enfim. Oh my gosh! O Ayan tá envolvido em tudo! Ah! Que eu vou amar fazer teoria pra esse universo. Quem que tá lutando? O Lino e o Hyunjin. Oh my gosh! O que que são essas luvas? Oh my gosh! This right here! It's so 19! It's so 19! It's so 19! Eu preciso ver essa mesa mais de perto. Meu Deus, Hyunjin! Cadê o streaming? Onde está o streaming? Oh, ele está aqui. Mas a gente não viu muito do streaming até agora. O que tá acontecendo? Por que eles estão escondendo o streaming? Ok. Wanchan do lado do Ayan. Não é justo comigo. Não é justo. Wanchan... Com o braço de... Não é justo. Ayan! What the... Ok, I'm fine. O que? Passou muito rápido essa parte? Não, calma. Volta. Que? Oh! Quem que tá desfilando em cima da mesa? Changbin. Changbin. Meu colapso. Meu colapso. É o Changbin. Certo? É. Meu colapso. O que? É muito rápido. Eu não consigo ver as coisas. Quem que pegou na boca de quem? Quem que tampou a boca de quem? Quem, quem, quem? O Ayan tampou a boca... Again! Ayan, again. Ok. 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 Ayan, I see you. I know what you're doing. Oh my gosh, Hyunjin. You look so fine. You look so good. Você tá tão lindo. Pelo amor de Deus. Oh my gosh. Swimming! Na Vibe Red Lights. Com esse... Nunca... Nunca fui triste. Nunca fui triste. Swimming. I'm not ready. Não tô pronta pra você. Oh my gosh. What? Ok. Oh my... Oh my... Oh my... I love you so much. Oh my gosh. Eu amo tanto esse homem. Meu Deus do céu. Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá muito perfeito. What the f... What is going on? Why... Why... Why do you look so good? Por que que você tá tão bonita? Por que que... Ok. Oh... What? Lino! I swear to God. I... Eu não quero ficar pausando o tempo todo. What? What is going on? Por que que tá todo mundo de cabeça baixa no escuro e só o Lino tá de pé? O que tá acontecendo aqui? Por que que a gente tem dois abajures de... Abajures de... Abajur... Não sei falar... Abajur diferente... E luz de velas... Essa cena vai me tomar tanto do meu tempo Das minhas teorias, meu Deus do céu I'm ok, I'm ok Oh Eles estão dentro de uma caixa mágica? Eles estão dentro de uma caixa What? Ok, essa aranha Dope, muito maravilhosa Incrível essa aranha Meu Deus do céu, se esse é só o começo Imagina a Maniac, ok Essa aranha me lembrou O que essa aranha me lembrou? Black Mirror? Não Não é Black Mirror Aranha de metal, aranha de metal Deixa aqui nos comentários o que uma aranha de metal te lembra Porque tem alguma coisa falando que me lembra na minha cabeça E eu não sei o que é I see you I see you The next one is Maniac I'm dead already Ok, será que a gente vai ficar sem algum Trailer de algum MV? Eu não tô pronta pra isso Eu preciso de trailer de todos eles Espero que vocês tenham gostado, gente Porque eu tô surtada E é só o começo Me aguarda, daqui a pouco a gente tem live no TikTok Oh my gosh, the beat's so dope I love you so much I love you so much And this one is